Nessa pequena cena, temos uma das cenas mais engraçadas desse anime, onde o pai da Usaki tinha ido comprar remédios para enjoo, mas para a surpresa dele, quando ele voltou para casa, ele acabou se deparando com sua mulher e suas filhas tirando toda a roupa do Sakurai. É que vagabundo, vai comprar uma espiga, ô caralho! O quê? Que merda que tá rolando nessa casa? Tá bom, mãe. Eu vou tirar devagarinho. Não era isso que... Não era pra tirar nada! Tá aí, o que a gente faz agora? Um strip? Um strip. Isso foi direto. De repente, as minhas filhas descobriram brincadeiras que nem eu faço com o pai delas. Preciso parar elas. Ei, parem agora mesmo! Que divisão do inferno é essa? Se acalma, querido. Não é isso que você tá pensando. Cuidar das roupas dele pra não ficarem amassadas. O que você tá falando, mulher? Na verdade, Atsuki também tava loucona. E então, Sakurai, você tá legal? É... Eu acho que sim.